Pessoal, hoje o tema é bem dark. Eu tô até fazendo esse vídeo de noite pra criar um clima legal, uma atmosfera bacana e tal. Não, mentira. É porque só uma hora atrás eu vi esse artigo da LOL e eu achei que daria um assunto interessante pra um vídeo. Bom, você já deve ter visto aqueles filmes americanos de Corredor da Morte, né? Que tem sempre aquele cara que é todo tranquilão, que já está há 20 anos esperando pra morrer, aí recebe a visita de alguma assistente social, ele começa a conversar com ela, aí a assistente social começa a acreditar nele, e daí luta pelos jeitos dele, e no fim do final, no final, ele morre. Que é isso que acontece no filme sobre o Pena de Morte. O personagem morre no final. Pronto, acabou. Só que antes dele morrer, tem aquela parada da última refeição. Que é mais ou menos assim, no dia da execução, o cara ganha o melhor jantar da vida dele. Ele pode pedir praticamente o que ele quiser nessa última refeição. Claro, lagosta eu não sei se eles vão ter, mas... Esse ritual antes da execução, na realidade começou com uma conotação religiosa. Mas isso acabou se mantendo até o dia de hoje por mera tradição. Coisa de americano, sabe? Mas enfim, já há alguns anos as pessoas vêm percebendo que alguns presos simplesmente negam a última refeição. Ou pedem coisas bem pouco calóricas. Meio que a pessoa deixa pra fazer dieta no último dia, sabe? Esse artigo publicado esse mês na Laws foi o primeiro que talvez tenha encontrado alguma explicação pra esse fenômeno. Ou seja, por que alguns presos querem essa última refeição e por que outros simplesmente negam recebê-la? Eles identificaram que aquelas pessoas que não aceitam a condenação, que continuam mesmo no último dia se julgando inocentes, têm uma tendência muito maior a negar essa última refeição. E quando pedem, pedem uma coisa bem pouco calórica. Já aqueles presos que aceitam a condenação, consideram-se culpados, sentem-se um pouco mais confortáveis nesse dia e acabam aceitando essa última refeição e caprichando no pedido. É como se no primeiro caso a pessoa se auto-enganasse, pensando que é inocente e que por isso seria recompensado numa outra vida com um jantar muito melhor do que aquele. Então ele pode recusar aquilo ali, porque em breve ele estará jantando com os anjos. Já o cara que está ciente da própria culpa, sabe que é um criminoso, sabe que vai pro inferno sofrer todas as torturas do mundo, então ele quer mais aproveitar tudo que esse mundo tem, ainda que no último dia, e se esbaldar ali naquele último jantar. Aí você vai me perguntar, sim, e os ateus? Bom, daí é um pouco complicado, né? Porque não tem tanto ateu assim no corredor da morte. Mas enfim, essas são algumas das hipóteses que o artigo lê elenca pra explicar por que que essa relação existe. Mas eu não sei, eu... eu não sei. Uma outra possível explicação reside na chance do governador cancelar a execução no último minuto. E essa é uma cena clássica nos filmes de Corredor da Morte. O cara já está todo amarrado naquela maca, todo mundo fica olhando pra aquele telefonezinho na parede, esperando que aquele telefone toque, que seja o governador pra cancelar a execução. O telefone não toca. O que nos leva a crer que uma das possíveis explicações também é que essa recusa de aceitar a última refeição seja uma forma de sensibilizar, de causar uma comoção popular, e talvez transformar essa comoção popular numa pressão contra o governador, fazendo com que ele cancele a execução na última hora. Você já pode imaginar quantas vezes isso deu certo, né? Mas enfim, especulações à parte, o fato é que parece existir sim uma relação entre o quanto o preso ou o condenado se considera culpado e o comportamento dele diante da última refeição. Quanto mais ele está consciente da culpa, mais ele aceita essa última refeição. Quanto menos ele está consciente da culpa, menos ele aceita essa refeição. Sinistro esse assunto, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Peço que não deixem de avaliar o vídeo, comentar o que acharam, se inscrever no canal, se inscrever na página do canal no Facebook, e dar aquela força pra divulgação desse vídeo nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Tiano News. Valeu! Calma, não vai embora ainda, eu só peço mais um minuto da sua atenção. Para falar sobre o cogumelo de Marte. Só que não. A questão, pessoal, é que fazer vídeos pro YouTube não é uma tarefa fácil. Principalmente quando se trata de divulgação científica. Porque a gente precisa ter um cuidado todo especial com as fontes pra não cair no erro de divulgar um resultado que nunca aconteceu. Como recentemente aconteceu. A questão é que, apesar de todo esse trabalho, eu não sou patrocinado por nenhuma instituição. Eu sei que tem um site na internet que permite que as pessoas façam doações. Mas eu não tô aqui pra pedir doação. O que eu quero é solicitar que você, que curte o TVC Tiano News, e tem interesse pela psicologia evolucionista, pela neurociência social, e pelo estudo da natureza humana como um todo, adquira uma cópia do meu primeiro livro, Impressionantes, a Ciência da Primeira Impressão, que já está à venda no site Clube de Autores, eu tô colocando o link aqui na descrição. Comprando o meu livro, você ajuda o TVC Tiano News a crescer. Em outras palavras, comprando o meu livro, você patrocina este canal. Eu conto com o seu apoio. Muito obrigado novamente, e tenha um dia... impressionante.